Gente, vou fazer meu cabelo, ir no gelo, vou bater tá sujo, fujo, fujo. E eu vou dar uma paixinha. Vou voltar pra tirar os elastiquinhos dela. Hora de acordar. Filha, a temperatura está caindo 5 graus na cada 10 minutos. Você tem que acordar agora. Fala. Fala. De grava. Vai pra mesa? Cara, ela me disse pra... Disse pra ir a merda. Ah, Javine disse isso. Ela tá assim difícil desde que o Tonti foi embora. Desde que você chutou o livro pra fora. Tira um pouco da alegria da voz. Mas é, desde que eu chutei o livro pra fora. Mas a Janine ainda gosta dele. E se preocupe. Se preocupa com o creme. Não podem fazer tudo que eles querem. O povo tá querendo saber sobre o povo. A sua explicação, ela escreveu um livro. Se você não disse que era... O que quis dizer? Que a gente seria... Se não... Desconheci ele? Ai... O Zercado de Débil mentais e... Puxa sacos. É que você... Se não fizer super-herói também. Mas nem se compara com o poder dele. Sai que o senhor é uma área cinza, né, mano? Sai daí, seu merda. Tá vendo? É disso que eu tô falando. Nenhum de vocês... Acabar com a energia do pai. A greta vai reclamar. Você vai parar agora? Seis meses de trabalho. Tá merda? Tô trezando... E... Você vai alguém já me enviar ali? Tô com um clube. Tô com mais do que eu. E ninguém sabe quanto ela é perigosa pro país. É... Talvez a gente nunca mais tenha outra chance. Tô indo nessa. Me dá a reciclagem, porra! Tô... Você é o único que queria ir aqui. Vamos despeçar ele. Esquece essa ideia! Tô... O que é isso? O que é isso? Ai... A casa a bolsa estrela, ao passo a bosta da casa, a hora do leite tem que dizer risco Tá... E os ABX na cabeça da dor é o único risco Não, diz isso pra ela Não desisti de tudo só pra poder me afastar a tempo E você tá mudando bem com esses planos, não tem ciência mais de mim E a plow? Márca os homens, e a plow? É, isso não faz sentido Os humanos não são nada, são... são merda Não tem nada, são só brinquedos, divertidos E mesmo assim, eles controlam tudo Não é natural Pediu pro delegado Eu vou deixar pro meu filho Ou país de merda, ou mundo de merda, ou algo melhor Algum Boa e limpo como o Marlai. 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 Boa e limpo como o Marlai.